O voo 712 da BOAC decolou de Londres em 8 de abril de 1968 com destino a Zurich e, por fim, Sidney, na Austrália. Um Boeing 707-465, prefixo Golf Alfa Romeo Risk Echo, da Bridge Overseas Airways Corporation, ou BOAC, que hoje virou Bridge Airways. Após a decolagem, os instrumentos indicaram que o motor de número 2 havia falhado. Houve um grande estrondo e o avião começou a tremer e perder potência. A tripulação notou que a asa estava pegando fogo. Durante uma certa confusão na cabine de comando, o engenheiro alcançou, mas não puxou a alavanca de corte de combustível da asa que chegaria até o motor. Se tivesse feito isso, o fluxo de combustível para aquele motor teria parado. O capitão avisou da emergência enquanto tentava voar o avião de volta para Londres. Nesse meio tempo, com fogo na asa, o motor simplesmente se desprendeu e caiu, enquanto as janelas começaram a derreter, claro, devido ao fogo muito quente. Existe até uma foto, sim, no momento que esse motor cai, desaba do céu. E na hora que a gente está falando de 1968, ele caiu perto de crianças, mas por sorte, não atingiu nenhuma. O fogo queimava e a perda do motor causou perda de potência hidráulica no trem de pouso e nos flaps. Por sorte, o trem de pouso desceu e os flaps foram estendidos praticamente todo. Apenas 3 graus que eles não desceram totais. Apenas 4 minutos após a decolagem, o avião estava de volta ao solo depois de pousar em chamas. Mas acabou pousando na pista 05R e não na 28L, como o procedimento que havia sido avisado. O piloto acionou os reversos para tentar diminuir mais a velocidade da aeronave, mas com isso também desviou as chamas em direção à fuselagem. Assim que a aeronave parou, durante o corte dos outros 3 motores ativos, houve outra explosão. Os 3 tripulantes conseguiram escapar usando uma corda da cabine de emergência, mas o escorregador de escape lá da porta traseira estava todo torcido e apenas 6 passageiros conseguiram escapar por ele. Enquanto isso, os tripulantes de cabine se preparavam para utilizar as saídas de emergência, mas mais uma explosão e incêndio impediram de usar as portas traseiras da aeronave. E ali do centro também. Olha, mas imagina a cena. Você está vendo algumas fotos aí também. A tripulação de cabine começou a evacuar o avião antes mesmo da parada completa, mas estava prestes a se tornar ainda pior do que já estava. Mais difícil ainda. Depois que o avião parou, o fogo aumentou, causando uma série de pequenas explosões e que incendiaram ainda mais a cabine de passageiros. Os dois primeiros caminhões de bombeiros não conseguiram ajudar muito, pois eles não conseguiam se mover para muito perto do avião, ou seja, ele ficou muito longe. Coisas de procedimentos antigos da aviação. A maioria dos passageiros, 84, conseguiu escapar pela porta da cozinha. Outros conseguiram escapar antes que o fogo tomar o avião inteiro. Mas quatro passageiros ficaram presos no fundo da aeronave. A aeromoça Barbara Jane Harrison, que era o último membro da tripulação a bordo, estava prestes a pular do avião, mas voltou para dentro da cabine na tentativa de resgatar os quatro passageiros presos. Infelizmente, Barbara e os outros quatro passageiros não conseguiram escapar e perderam a vida no incêndio. As vítimas só foram descobertas mesmo depois que o fogo foi apagado. De acordo com relatos da época, a tripulação de cabine disse que empurramos os passageiros para fora do avião sem bagagem de mão cerca de um a cada segundo. O relatório concluiu que fadiga de um componente no motor 2 iniciou uma rápida cadeia de falhas. Também teve sucessivos erros de operação na cabine de comando que foram primordiais para o acidente. Nenhum deles estava ciente que o motor número 2 estava em chamas e caiu. Sim, só foram descobrir isso mesmo depois do pouso em solo. Descobriu isso também que a válvula de corte do motor, se tivesse sido fechada, poderia ter evitado a propagação do fogo. Também foi constatado que devido a falhas nos equipamentos, especialmente no serviço de bombeiros e na forma como foi implantado, a eficiência do serviço de bombeiros foi significativamente reduzida. Como o avião pousou em uma pista diferente da planejada originalmente, os bombeiros também não conseguiram colocar uma camada de espuma como era comum na época. Mesmo com tantos problemas na cabine de comando e bombeiros, o excelente trabalho das comissárias com certeza foi primordial para se salvar muitas vidas no Boaque 712. Que história, hein? Poderia ter sido uma tragédia bem pior, mas graças aos comissários muitas vidas foram salvas. Gente, a profissão de comissário, como já falei algumas vezes, não é para servir lanchinhos dentro da aeronave. Está aí um exemplo lá de 1968. Galera, até o próximo vídeo. Tchau!